Música Mateus, Mateus capítulo 15, Mateus 15 versículos 21 a 28, Mateus 15 de 21 a 28, chama a sua atenção para esse texto para pensarmos sobre fé de qualidade, fé de qualidade, o tipo de fé que agrada ao Senhor, pesquisas apontam que quase 100% dos brasileiros dizem ter fé, fé em Deus, fé num ser sobrenatural, soberano, e aqueles que não tem fé em Deus, por mais que ignorem e sejam céticos, eles não conseguem viver sem fé, eles têm fé neles mesmos, eles procuram cada vez mais enriquecer sua autoestima, porquê? Porque na prática é impossível viver sem fé, e nos dizem que vivemos, a fé tem sido deturpada, o que é fé? Que tipo de fé agrada a Deus? E o texto que nós temos em Mateus 15 nos dá algumas dicas, o texto diz assim, Mateus 15, 21 a 28, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidon, uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito, mas Jesus não lhe respondeu a palavra, então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós, ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel, a mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor ajuda-me, ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, disse ela porém, sim Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, Jesus respondeu, mulher é grande a sua fé, seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante, a sua filha foi curada, amém. Essa é a Palavra de Deus, feche os seus olhos e oremos, Pai, que o Senhor abra as nossas mentes agora, abra os nossos corações, que o Senhor nos faça enxergar as maravilhas da Tua Palavra, e que esta Palavra nos ensine, nos encoraje, nos exorte, que essa Palavra renove em nós a fé, a esperança e o amor, só o Senhor conhece quem somos e do que precisamos nessa hora, que o Senhor pegue esses peixinhos, esses pãezinhos, e multiplique nos corações de cada um de nós, oramos em nome de Jesus, amém. Quem aqui gosta de churrasco? Picanha, você já ouviu dizer que a picanha maturada é a melhor que tem? Eu sei que algumas pessoas preferem outros cortes, uma alcatra, um contrafilé, uma maminha, uma fraldinha, talvez, uma carne de sol, não é? Mas a picanha, ela é a campeã, ela é a picanha maturada, ela é deliciosa, ela é mais aromática, ela é mais macia, ela é mais suculenta, ela é mais saborosa, sabe disso? Agora, você já se perguntou o que faz uma picanha maturada, ser picanha maturada? O que transforma uma picanha, em uma picanha maturada, nada mais é do que um processo lento, natural, de amaciamento, a revista super interessante, de 2003, disse assim, trouxe uma matéria explicando, como que se faz picanha maturada, o Osair não está aqui não, ele deve saber disso, picanha maturada, é nada além de uma carne, que já começou a se decompor, é o que você está comendo, Calma, diz a revista, não jogue no lixo aquele bifão, comprado a preço de ouro, a maturação, é decomposição, sem putrefação, maturação, é decomposição, sem apodrecer a carne, e a revista diz, quando um animal é abatido, a circulação sanguínea, para e os músculos ficam contraídos, numa condição chamada de rigor mortis, com o tempo, as enzimas das próprias células, começam a decompor as fibras de proteínas, e o músculo volta a relaxar, se a carne é congelada, logo após o abate, ela fica dura, por isso, toda a carne passa por um período de descanso, chamado de maturação, antes de ser congelada para o transporte, Bora escute, para um boi, o período mínimo, é de 24 horas, a diferença da picanha maturada, para uma picanha normal, é que seu período de maturação, é bem maior, de 8 a 12 dias, em 24 horas, se faz uma picanha comum, de 8 a 12 dias, uma picanha maturada, e durante todo esse período, a carne fica embalada a vácuo, para evitar infecções, por bactérias ou parasitas, a 10 graus Celsius, com temperatura e umidade, rigorosamente controladas, porquê que eu li isso para vocês? porque há dois fatores importantes na maturação da picanha, vocês perceberam? Dois fatores importantes, tempo, 8 a 12 dias, e o que mais? Temperatura, 0 graus Celsius, para se ter qualidade, precisa-se de maturação, e a maturação é fruto de tempo e de temperatura, irmãos, amadurecer é um processo lento, é um processo doloroso, quando Deus, nos coloca no freezer, digamos assim, a 0 graus Celsius, e nos esquece lá por, 12 dias, estou apenas usando a ilustração da picanha, porque Deus nos faz esperar, muitas vezes, para muito além de 12 dias apenas, não é verdade? Quando a gente fica à mercê do tempo de Deus, quando a gente fica à mercê da temperatura, determinada por Deus, para as nossas vidas, isso não é fácil, é doloroso, o processo de maturação, não é saboroso, mas o resultado do processo, é delicioso, o texto que nós lemos em Mateus 15, nos mostra, o processo de maturação, imagina, você chegar diante de alguém, você está desesperado, você está aflito, você está precisando de ajuda, você não tem aonde recorrer, você não tem com quem conversar, e a pessoa que você encontra, certa de que ela é a única que pode te ajudar, essa pessoa age com indiferença, ela nem olha nos seus olhos, aliás, quando ela abre a boca para falar com você, ela parece estar te insultando, foi isso que nós lemos no texto, poucas coisas são mais dolorosas, do que o silêncio de alguém irmãos, a indiferença, a grosseria, principalmente quando nós estamos mais precisando de ajuda, mas à primeira vista, quando a gente lê esse texto, parece que Jesus está sendo grosseiro, parece que Jesus está sendo bruto, indelicado, indiferente, maldoso, primeiro, ele fica inerte, ele não abre a boca, olha o texto, leia comigo, com cuidado e preste atenção, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidon, uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando, Senhor, filho de Davi, ela gritava, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha, a minha filha está endemoniada, ela está sofrendo muito, o que você espera de Deus nessa hora? Olha o que diz o texto no verso 23, mas Jesus, ficou em silêncio, você já teve essa experiência, de gritar de Deus, Deus é meu filho, Deus é a pessoa que eu amo, Deus me socorre, Deus, Deus, e você não ouve Deus, depois, Jesus parece agir com indiferença, parece que Jesus olha por cima do ombro e não dá, a menor importância, o verso 24 diz que Ele respondeu, eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel, eu vim para o povo de Israel, eu não vim para o povo, para a sua raça, eu não vim para vocês, imagina, isso é no mínimo deselegante, é falta de educação, aparentemente, alguém virar para você e falar, não, eu não vim aqui para ajudar você, mas em terceiro lugar, o texto sugere que Jesus insulta essa mulher, olha o verso 25, a mulher veio, adorou-o de joelhos, a mulher está de joelhos, e disse, Senhor, ajuda-me, e Jesus respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos, e lançá-lo aos cachorrinhos, meu Deus, não é certo eu ajudar você, uma cachorrinha, irmãos, isso sai dos lábios do próprio Senhor, logo do Senhor, a priori é um texto chocante, para algumas pessoas, é um texto revoltante, eu nunca vou me esquecer da jovem, que após um culto de juventude, lá em Campinas, me procurou, e ela tinha assim, sangue nos olhos, de ira, e ela pegou a Bíblia dela, ela torcia a Bíblia dela, ela amassava a Bíblia dela, e ela falou, pastor, eu preciso falar com o Senhor, falei, pois não, meu irmão, aí sentei no primeiro banco com ela, ela sentou do meu lado, ela abriu a Bíblia nesse texto, pôs o dedo e falou assim, que Deus é esse, que humilha tanto as pessoas, porquê que Deus tinha que tratar essa mulher assim, de forma tão grossa, não é possível, esse texto, ele não é inspirado por Deus, porquê se esse texto, for inspirado por Deus, esse Deus aqui, não é amor, e ficou olhando assim, com os olhos arregalados para mim, irmãos, eu fiquei estático, sem respostas, porquê naquele momento, a última coisa a se fazer, seria debater teologia, naquela moça, eu não tive respostas, para dar a ela, eu apenas busquei, olhar nos olhos dela, com compaixão, e dizer assim, minha irmã, eu não sei te explicar, esse texto agora, mas eu tenho certeza, que Deus, no tempo certo, vai te fazer compreender, a soberania dele, e aí naquela noite, eu fui para casa, sem ajudar aquela moça, e sem entender o texto, um ano depois, eu fiquei com esse texto, durante muito tempo, remoendo na minha cabeça, porque a gente, crente, mais maduros, na fé, a gente lê textos, como esse, e a gente já está, tão acostumado, a dizer que Deus, é soberano, que a gente lê, e não dá a menor importância, mas alguém, que está chegando a Deus, geralmente, é mais sensível, as coisas, e aí lê um texto assim, e fala, não é possível, a mulher grita, Deus fica calado, a mulher continua gritando, e Deus fala, que não vai ajudar, porque não veio ajudá-la, a mulher grita de novo, a joelha, e Deus fala, olha, eu não vou ajudar um cachorrinho, como você, e aí, estudando, orando esse texto, eu entendi, que a chave, para a gente compreender, esse texto, está no versículo 28, a última frase, do texto, diz assim, Jesus respondeu, mulher grande, é a sua fé, quando eu li essa frase, essa frase, saltou aos meus olhos, e se tornou para mim, o segredo do povo, para poder abrir esse texto, e arrancar desse texto, os tesouros desse texto, tudo o que Jesus fez, aqui nesta narrativa, tudo o que Jesus falou, nesta narrativa, tinha um propósito, mulher grande, é a sua fé, o propósito era, provar a fé, dessa mulher, vocês notaram, o adjetivo, que Jesus usou, mulher grande, é a sua fé, o adjetivo, grande, esse adjetivo, ele pode ser usado, de pelo menos, duas maneiras, o adjetivo de intensidade, ou seja, esse frio, esse grande frio, está muito frio, quando a gente diz assim, está muito frio, está muito calor, o frio é grande, o calor é grande, é o adjetivo de intensidade, mas também pode ser, um adjetivo, de tamanho, essa igreja é grande, essa casa é grande, e quando Jesus usa, o adjetivo grande, ele usa nos dois sentidos, intensidade e tamanho, porque o adjetivo no grego, significa mega, se você estivesse lendo o original, você não leria a palavra grande, você leria mega, mulher a sua fé é mega, você quer entender melhor? Você já ouviu as propagandas de liquidação, mega oferta, significa o quê? Grande oferta, então Jesus está dizendo, olha, sua fé é mega, é grande, é poderosa, é robusta, sua fé é madura, então a primeira coisa, que a gente precisa buscar entender, é que quando Deus nos põe para esperar, quando Deus fica calado, e não responde nossas orações, quando a gente não sente Deus, enquanto se ora, quando a gente ouve Deus, às vezes Deus pregando através do pastor, ou Deus falando através de alguém, quando a gente lê um texto bíblico, e Deus parece estar sendo bruto com a gente, porque de repente, há momentos que você está lendo as escrituras, e o texto bíblico, ele vem para você de uma forma ofensiva, por isso que muita gente prefere, não ler determinadas partes da Bíblia, então parece que Deus está sendo radical com a gente, quando você olha e vê Deus ajudando outra pessoa, que aos seus olhos não merece tanto quanto você, e Deus dizendo para você, não, eu não vim ajudar você, eu vim ajudar ele, ela, eu me lembro quando meu pai morreu, eu estava nos Estados Unidos, os irmãos se lembram disso, os que aqui estavam a época, e lá de longe, eu ficava dizendo, Deus, porquê que o Senhor foi levar meu pai agora? Agora que parecia que ele estava entregando-se a Jesus, ele tinha dito para minha irmã, que quando eu voltasse dos Estados Unidos, ele permitiria que eu o batizasse, porquê que o Senhor levou ele agora? Porquê que o Senhor não levou outro, que não quer saber do Senhor? Há momentos que a gente questiona Deus, há momentos que Deus fica calado, Deus parece bruto, indelicado, insensível, a gente se sente como um cachorrinho, literalmente, mas o texto nos ensina, que quando Deus faz isso, Ele quer fazer nossa fé, se tornar mega, sabe porquê irmãos? Porque sem fé, é impossível agradar a Deus, sem fé, não há esperança, sem fé, o amor se esfria, você pode observar, as pessoas que não amam, ou que mal amam, são pessoas sem fé, o amor de muitos, se esfriará no final dos tempos, porque no final dos tempos, o Filho do Homem, não encontrará fé na terra, sem fé, não há alegria, e o Senhor quer transformar, a nossa fé de pequenina, como um grão de mostarda, em uma mega fé, e nessa manhã, nós veremos, o tipo de qualidade, que o Senhor espera produzir, na nossa fé, e hoje à noite, nós vamos voltar a esse texto, e com mais profundidade, a gente vai ver, o processo de maturação, então hoje cedo, a qualidade, que tipo de fé, Deus quer produzir em nós, que tipo de fé, Ele espera em nós, e à noite, como Ele produz, essa fé em nós, e aí eu vou te, convidar a vir, e a trazer amigos, visitantes, para aprender isso conosco, a picanha de qualidade, todo bom churrasqueiro, conhece, ela tem que ser uma peça menor, ela não pode ser muito grande, ela é mais aromática, ela é mais macia, ela é mais suculenta, ela é mais saborosa, mas, a fé de qualidade, poucos conhecem, porque para muita gente, fé de qualidade, é a fé que sai da boca, daquele homem ou mulher, que fala, em fé, é mais teatral, do que real, mas, Jesus nos mostra aqui, a fé de qualidade, em primeiro lugar, a fé de qualidade, demonstra arrependimento, homem e mulher, sem arrependimento, por mais que diga, que tenha fé, homem e mulher, que diz andar com Deus, mas não mostra coração quebrantado, mudança divina, homem e mulher, que não reconhece seus erros, homem e mulher, que não admite suas culpas, homem e mulher, que começa a admitir a culpa, e logo vem, mas você, mas, tem que reavaliar, a fé que diz ter, olha o que o texto diz, Mateus 15, 21, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região, de Tiro e de Sidon, uma mulher cananeia, natural dali, irmãos, a gente lê esse texto, e pensa que essas informações, são informações banais, para encher linguiça, mas não são não, quando Mateus registra, que ela era uma mulher cananeia, natural da região, de Tiro e de Sidon, Ele está querendo dizer para nós, que essa mulher tem uma história podre, essa mulher tem um pano de fundo, de vida, indigesto, feio, mal cheiroso, porque o povo que vivia naquela região, era um povo que andava em trevas, o pior tipo de pagão, naquela região, mas essa mulher, o texto diz para nós, essa mulher chega a Jesus, e chama Jesus de Senhor, contrário dos fariseus, e dos judeus, de onde Ele havia acabado de sair, se você ler o texto anterior, Mateus 14, ou mesmo no início de Mateus 15, você vai ver que o povo da igreja, o povo crente, o povo religioso, uns chamavam Jesus de louco, outros já queriam matá-lo, outros davam a menor importância a Ele, mas essa mulher de vida passada, podre, ela está gritando e dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, e está sofrendo muito, irmãos, essa mulher usa tantas palavras assim, porque essa mulher está arrependida do passado dela, se ela quisesse só a cura dessa filha, ela diria, eu vim aqui porque me disseram que o Senhor cura, cura minha filha, mas antes disso, essa mulher tem fé que prova arrependimento, fé de qualidade, fé genuína, é fé que fala de mudança, essa mulher está desesperada pelo estado da filha, clama por misericórdia, está arrependida da idolatria, da velha maneira de viver, como aconteceu com os textos alonicenses, capítulo 1, versículo 4, irmãos, o Evangelho de Marcos, quando conta a história dessa mulher, diz que ela era de origem cirofenice, na região onde essa mulher vivia, existia uma deusa, você pode observar, todo o paganismo desemboca na idolatria de uma deusa, o catolicismo brasileiro é pagão, e aqui eu digo com todo respeito, mas com toda a verdade, não é à toa que se adora, uma mulher no catolicismo brasileiro, todo o paganismo adora, uma espécie de deusa, e de mulher, na região da Judéia, essa deusa tinha o nome de Astarote, para os gregos, essa deusa tinha o nome de Afrodite, para os egípcios, essa deusa tinha o nome de Ísis, e um historiador contando como se adorava essa deusa, diz assim, os seus rituais eram múltiplos, passando por ofertas corporais, de teor sexual, libações, que significa beber por prazer, oferecer bebida à divindade, era embriaguez, e sexo oferecido a Deus, adorava-se imagens, o seu principal culto, acontecia na primavera, e era marcado de grandes celebrações, a fertilidade, a sexualidade, os ídolos eram cravados na forma, do órgão genital masculino, para vocês terem uma ideia, o sexualismo, o erotismo, ligado a tudo isso, essa mulher um dia, a mãe dessa menina, esteve envolvida nisso, não é à toa, portanto, que a filha dela estava endemoniada, não era à toa, portanto, podemos imaginar até, que essa mulher, ficara grávida, num desses rituais religiosos, pagãos, uma espécie de sacerdotisa, possuída por um adorador, e nesse ato de culto, pagão, essa mulher concebe essa menina, e essa menina já nasce, endemoniada, e aí essa mãe, ouve falar de Jesus, quem Jesus era, o que Jesus fizera, o que Ele estava fazendo, essa mulher tenta de tudo, essa mulher, acende velas, essa mulher ora, essa mulher reza, para a astarote, e pede, e a astarote não cura, porque o diabo faz isso gente, Ele dá corda para você, mas quando Ele cobra de você, e essa mulher tenta de tudo, essa mulher tenta as pessoas, mais influentes, com quem ela já havia se relacionado, e ninguém tem a capacidade, de curar essa menina, ela olha para si, e cai em si, e diz, foi culpa minha, olha o que eu fiz com essa menina, a vida que eu levava, e ela diz, Senhor, misericórdia de mim, misericórdia de mim, é assim que ela diz, para depois dizer, agora que o Senhor, tem misericórdia de mim, cuide dessa minha filha endemoniada, irmãos, fé de qualidade, demonstra arrependimento, Deus o que eu fiz da minha família, Deus o que eu fiz da minha vida, Deus o que eu fiz de tudo o que o Senhor me deu, oh Deus, misericórdia de mim, agora Senhor, que o Senhor teve misericórdia de mim, misericórdia dos meus, segundo lugar, fé de qualidade, tem conteúdo, fé de qualidade irmãos, não é fé na fé, não é um salto no escuro, a fé que Deus requer de nós, não é o tipo de fé que diz assim, fecha os olhos e se jogue, isso é filosofia existencialista, isso não é cristianismo, fé não é pensamento positivo, não é confissão positiva, fé não é você, imaginar o que você quer, de Deus, para que isso se materialize, tem muita gente que transformou a fé, naquelas impressoras 3D, sabe, você coloca a imagem do objeto, que você quer na tela do computador, desenha e imprime, e vai para aquela impressora 3D, e lá de repente começa a sair aquele objeto, isso não é fé, a fé de qualidade tem Jesus Cristo como conteúdo, o Cristo da Bíblia, olha o que essa mulher diz, no verso 22, Senhor, Filho de Davi, essa mulher usa as profecias do Antigo Testamento, de alguma forma alguém falou a ela, do filho de Davi que viria, da descendência de Davi, do Messias de Israel, e ela não diz apenas que Ele é o Messias, ela diz Ele é o meu Messias, Ele é o meu Senhor, irmãos, quanto conteúdo Bíblico, nessa declaração de fé, quanto entusiasmo da parte de Deus, mas recheado de conteúdo, essa mulher creu, no que o Antigo Testamento dizia, essa mulher entendia, que a fé não era apenas acreditar que Deus cura, mas antes de tudo, era confiar de que existe o Senhor, o Messias, ela conhecia, no pouco e na ignorância dela, mas ela conhecia, eu fico impressionado irmãos, quando as crises chegam, e Jesus diz que seria assim, a tempestade vem, as enxurradas batem, nas paredes das nossas casas, nas portas, não é assim que diz o texto em Mateus 7, e muita casa chacoalha, e muita casa cai, e muitas vidas se desmoronam, porquê? Porque a fé dessas pessoas, nunca foi construída na rocha, no que Jesus ensinou, não se conhece as Escrituras, não se dá valor a leitura do texto bíblico, essa mulher tinha conteúdo, essa mulher amava o texto, essa mulher queria, desse Jesus, que ela tinha ouvido falar, porque a fé de qualidade tem conteúdo bíblico, ela se respalda nas promessas de Deus, em terceiro lugar, fé de qualidade, não desiste de Deus, tem perseverança, você notou no texto, no verso 23, diz que Jesus ficou calado, quando ela falou a primeira vez, aí depois, o texto diz, que os discípulos se aproximam, e viram para Jesus, e falam assim, manda embora essa mulher, ela está gritando atrás de nós, fazendo escândalo, essa mulher vai nos colocar em risco, os judeus vão nos achar aqui, mas a mulher continua, eu fico impressionado, porque a gente está na igreja, às vezes uma pessoa, não olha para a gente, como a gente queria que ela olhasse, e aí a gente emburra, desiste da igreja, desiste de Deus, essa mulher escuta, os discípulos de Jesus, dizer, manda essa mulher embora, e aí Jesus responde, eu fui enviado apenas às ovelhas de Israel, aí Jesus fala de uma forma, aparentemente bruta, mas essa mulher continua, mesmo que homens, tenham se levantado contra ela, no caminho dela, escandalizando ela, acusando ela, ela continua, não são as circunstâncias, que vão arrancá-la de Deus, não são homens, sem sabedoria, e sensibilidade, que vão fazer essa mulher, virar as costas para Jesus, não são as palavras duras, de Jesus, que vão fazer essa mulher, abandonar a fé, que ela tem agora, que ela recebeu de Deus, fé de qualidade, nos faz seguir com esperança irmãos, com amor, fé de qualidade, nos faz olhar para os discípulos, que dizem, manda ele embora, e faz a gente olhar para esses discípulos, com compaixão, e dizer assim, perdoa Senhor, eles não sabem, o que estão falando, o que estão fazendo, porque se soubessem, não me mandariam embora, sejamos honestos irmãos, nosso cristianismo, está ou não está longe disso, as pessoas pisam um pouquinho, no calo da gente, e a gente emburra com elas, e a gente, se agrava com Deus, há duas pancadas, que essa mulher recebe, aliás, a terceira já, primeiro o silêncio, depois os discípulos, que falam, manda ela embora, e em terceiro lugar, no verso 24, Jesus dizendo, olha eu não vim para você, dá licença, mas a fé de qualidade, é uma fé que persevera, quem desiste, quem desiste, olhando para esse texto, estudando esse texto, a gente pode concluir o seguinte, quem desiste, pode estar dando indícios, indícios, de que nunca teve, fé de qualidade, porque quem tem fé de qualidade, vai duvidar, vai fraquejar, vai tropeçar, vai cair, mas não, vai ficar no chão, vai levantar, e vai voltar, e vai seguir, e vai amar, e vai cuidar uns dos outros, a fé de qualidade persevera, em quarto lugar, a fé de qualidade, se revela, na humildade, fé de qualidade, nos faz entender, que nós não merecemos, nada de Deus gente, tudo o que Deus, poderia nos dar de melhor, em Cristo, Ele já nos deu, nas regiões celestiais, nós não merecíamos isso, e aí fica gente aí fora, fazendo campanhas, e brigando, e exigindo de Deus, que pague as contas, fica exigindo de Deus, que te dê isso, que te dê aquilo, que te cure disso, que te sare daquilo, Deus virou um pajé, Deus já nos deu, o que tinha, o que nos dar em Cristo Jesus, e não há nada melhor, Ele já nos deu, a vida eterna, você quer conhecer uma mulher, e um homem de fé, note pela humildade deles, essa mulher é humilde, o texto diz que ela veio, adorou de joelhos, e aí Jesus fala, eu não vou lançar os pães da mesa, para os cachorrinhos, você é uma cachorrinha, imagina a cena, ela está de joelhos, e Jesus olha de cima para baixo, e diz, eu não vou jogar restos da minha mesa, para cachorrinhos, e aí ela diz no verso 27, sim Senhor, eu sei, mas até os cachorrinhos, comem das migalhas, que caem da mesa dos seus donos, Senhor, eu sou uma cachorrinha, mas sendo o Senhor, meu dono, quando o Senhor me chama, de uma cachorrinha, é um elogio, o Senhor é o meu Senhor, oh irmãos, isso é humildade, em último lugar, fé de qualidade, produz transformação, transformação em nós, e transformação na vida, de quem amamos, verso 28, Jesus respondeu, mulher, grande a sua fé, mulher, eu vi, a sua fé, sendo transformada, com graça, sobre graça, eu produzi, fé no seu coração, do seu lado, você desenvolveu, sua salvação, você continuou, respondendo com fé, mulher, grande a sua fé, eu vi, transformação na sua vida, mas Deus continua e diz, seja conforme, você deseja, e naquele mesmo instante, sua filha foi curada, a fé da mulher, foi amadurecida, e a filha da mulher, foi curada, quem cultiva fé de qualidade, vai se vendo, amadurecer, a cada dia, vai se vendo, melhorar, a cada momento, diante de cada circunstância, mas mais do que isso, os anos vão passando, o tempo vai passando, e a gente vai olhando ao redor, e vai vendo que pessoas que amamos, e por quem clamamos, também vai sendo transformada, porquê? Porque o que Deus tem produzido em nós, começa agora a derramar na vida deles, através de palavras, posturas, e a graça de Deus, através dessa transformação em nós, vai produzindo transformação naqueles que amamos, então em vez de nos amargurarmos, quando Deus fica em silêncio, em vez de nos revoltarmos, quando Deus traz uma palavra brusca, em vez de nos entristecermos, quando pessoas se colocarem no nosso caminho, em vez de nos revoltarmos, quando nos sentirmos humilhados, pela graça de Deus, nós temos que ter humildade, perseverança, buscar transformação, conteúdo para a fé, e arrependimento, agora como é que Deus produz essa fé de qualidade? Porque hoje cedo a gente só viu, o produto, nós só vimos a fé maturada, a fé saborosa, a fé que Deus espera de todos nós, mas como Deus produz isso? hoje a noite, se Deus permitir, nós veremos, olhando para esse texto, e eu quero te chamar para vir hoje a noite, e trazer alguém que você ama, e que você sabe, que Deus pode estar maturando ele ou ela, e juntos, nós vamos olhar para esse texto, por hora eu peço que você feche os seus olhos, por favor, feche os olhos, e ore, faça um exame, na sua vida, no seu coração, que tipo de fé, você tem? esse é o segundo domingo do ano, nós temos pelo menos mais uns cinquenta, eu creio, pela frente, em 2016, que tipo de fé, você quer para a sua vida esse ano? fé de qualidade, fé que produz arrependimento em você, que te faz olhar para os seus erros, para os seus defeitos, parar de olhar para os dos outros, e dizer, Deus muda a minha vida, fé que tem conteúdo nas Escrituras, Senhor eu quero a Palavra, eu quero alimentar minha esperança, minha fé na Bíblia, eu quero perseverar, eu quero ser humilde, eu quero transformação em mim, naqueles que amo, isso é fé de qualidade, só tem uma forma dessa fé acontecer em nós, se Deus nos der essa fé, é dom de Deus, não vem de nós, peça a Deus agora, fala Deus, eu quero essa fé, faça como aquele homem, diz assim, Senhor, aumenta a minha pouca fé, Senhor, agora prepare-se, porque esse processo de maturação, é doloroso, mas o final é saboroso, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe com fé de qualidade, nos faça homens e mulheres de arrependimento, de conteúdo bíblico, homens e mulheres perseverantes, homens e mulheres humildes, homens e mulheres que são transformados, de glória em glória, e que produzem transformação, por onde passam, que o Senhor nos abençoe,